Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Cano Nobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alânios Prisioneiro aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alânios Prisioneiro aqui com a gente, porque nós temos que conversar sobre ir novamente aqui nesse canal delicioso, porque nós temos percebido algumas coisas, assim, bem estranhas no trailer do God of War Ragnarok aí, né, que eles revelaram pra gente no Preciso Showcase. E tem a cena onde o Tyr aparece, onde ele é revelado pra gente. E tem algumas coisas um tanto estranhas naquela cena em específico, que parecem ser dois momentos diferentes. E eu vi uma galerinha na comunidade também, né, no Twitter, no Reddit e tudo mais, comentando sobre a possibilidade de existirem dois Tyr's neste momento ali. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui com vocês e mostrar algumas coisas que nós percebemos também. Então já deixa o seu likezinho, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas aqui, só pra gente poder já começar a introduzir esse papo e discorrer um pouquinho a respeito. Vou mudar minha tela pra que vocês possam ver. Aqui no trailer do God of War Ragnarok novamente. E nós estamos naquela cena onde o Atreus chega aqui, fala Tyr e o garoto tá sentado aqui com a cabeça baixa. E nós temos um outro momento neste mesmo trailer, onde o Kratos chega aqui e fala Are you coming with us? Tipo assim, você vem conosco? Ele comenta. E aí o Tyr vai, ele balança a cabeça, né, aqui ó, deixa eu até voltar um pouquinho, ó, ele já concorda de imediato, ele balançando a cabeça aqui, ó, bem de levinho, né? E aí ele vai e levanta e a gente vê esse cara corpulente, gigante aqui, muito mais bruto que o Kratos, meu Deus do céu, eu nem imaginava que isso fosse possível, mas é, entendeu? E aí, cara, a gente tem aqui a tela de título. Só que, aí é o ponto que eu tava conversando com o nosso querido Alanis aqui, ó, voltando aqui na outra cena. Vamos primeiro por neste momento, onde o Kratos e o Atreus estão brigando ali com os inimigos, e a gente pode ver ao fundo a mesma porta que o Kratos puxa. Aqui, ó, a mesma porta, ó. Vocês tão vendo aqui que ela tá lacrada e tudo, e eles estão lá brigando com os inimigos. E aí, ele vai e puxa a porta, pra gente poder identificar o momento que vai acontecer agora, ó. Assim que a porta cai, reparem que aqui no fundo, ó, é possível ver o Ti, que tá sentado ali na próxima cena. Ó, o braço tá aqui escorado no joelho, a perna dobrada, a outra aqui esticada, a mão aqui na coxa da perna direita dele, e dá pra ver a amarra aqui na mão dele também, que é aquela cordinha que a gente vê nessa cena aqui agora, ó. Aqui, ó, tá vendo a cordinha passando aqui, pá, e o Atreus chegando. Só que aí, né, Alânios, reparem bem aí, galerinha do canal, e depois comentem aí se a gente não tá falando muita besteira, se a gente tá meio viajado, se é o ângulo de câmera que tá deixando a gente meio doido, não sei, ou se a Santa Munda tá trolando nós mesmo. Por quê? O Tir, nesta passagem aqui, nesta cena, ele tá bem menor, bem mais assim, franzino, eu diria, do que o Tir da cena seguinte. Gente, comparem, manos, o Tir com o Atreus que chega nessa cena. Olha só, tá vendo, ó, esse aqui é o Atreus em pé e o Tir sentado. Quando ele chega um pouco mais perto, é possível a gente notar aqui, ó, que ele não tá tão grande quanto na cena seguinte. Agora vamos voltar lá, né, Alânios, aqui, ó. A gente pode ver a cabeça do Tir, mano. Olha o tamanho da cabeça do cara se comparado à cabeça do Kratos, mano, entendeu? E o tamanho do corpo do garoto, assim, que ele levanta. Então, assim, são dois momentos diferentes, até porque a gente pode ver nesta cena essas madeiras aqui atrás do Tir e tem umas paradas de metal aqui também, ó, na parte de cima aqui, ó, tem uns negócios de metal aqui atrás, aqui nas costas ele um pouco mais embaixo também. Minha câmera tá na frente, mas vocês conseguem ver aqui na parte de cima. Parece ser uma espécie de metal, a gente achou que era uma planta, né, Alânios? Mas não é. É. Parece ser um treco de metal aqui mesmo. E essas madeiras na horizontal. Sim. Na hora que ele, que a câmera mexe, dá pra ver nas costas do Tir ali um pouco de metal. Exatamente. E aí na cena anterior, ó, se vocês repararem, não tem nada disso daqui, ó. Não tem a madeira na horizontal, não tem aqueles pedaços de metal descendo. É simplesmente aqui uma parada na parede com a corda e a corda vindo até a mão do Tir. Que, poxa, a não ser que essa corda seja mágica, o bicho consegue sair disso aqui fácil. Mas assim, cara, são algumas coisas que nós percebemos, e a gente tá querendo trazer aqui e poder discutir com vocês no canal também, saber a opinião de vocês logo depois, que a nossa teoria em cima disso aqui, inclusive muitas pessoas na comunidade têm falado sobre isso, né, Alânios? Que esse cara aqui, neste momento, pode não ser o Tir, né, brother? Por conta dessas comparações que a galera achou, diferenças no tamanho e tal, que o Caio comentou agora, né, detalhado aí, existe a possibilidade de ser alguém se passando pelo Tir. E aí, se isso estiver acontecendo, é onde a gente começa a discutir o porquê que isso tá acontecendo, porquê que tem alguém se passando pelo Tir. Nossa, agora eu acabei de ver que o Tir tem uma tatuagem na testa. É, ele tem. É bem fraquinho, mas dá pra poder perceber. Aqui nessa cena anterior, a gente consegue ver melhor, se liga, ó. Aqui, ó, dá pra poder ver melhor na testa dele, ó. Eu achava que era sujeira. O cara não toma banho tem muito tempo, né? Pois é. Tá no calabouço ali, achando tudo sujo. Então, no primeiro momento, o que a gente pensa é assim, qual que é uma das ideias que estão por aí, né? Será que é o Odin se passando pelo Tir ali pra pegar eles de surpresa? Mas eu acho que não é o Odin, porque tá muito fácil. Se fosse o Odin ali e tal, o verdadeiro encontro com o Tir aconteceria bem depois. Ali teria que ser uma situação, um plano, alguma coisa muito louca ali, sabe? Os caras percebendo que é o Odin que tá se passando por ele ali e tal, nossa, isso aí vai dar uma treta violenta, entendeu? Pode encerrar o jogo que vai matar o boss final. Nesse momento, você falou aí, o Levi e o Henrique seguiu a gente aqui, acabou aparecendo no vídeo, mas não liguem não, pessoal. Obrigado aí, viu, Levi? Tamo junto. Valeu, mano, é nóis. Eu acho que não é o Odin. Uma coisa que eu levantei aqui, né, que a gente tava conversando antes de começar a gravar, que eu comentei com o Kai, é que eu acredito que possa ser um gigante que esteja se passando por ele, né? A gente sabe que tem alguns gigantes que têm a habilidade de se transformar. Então, pode ser algum que esteja se passando pelo Tir pra proteger ele, uma vez que ele é um cara procurado, entendeu? Uma das coisas que a gente pensa logo de cara, assim, é alguma tramóia realmente do próprio Odin. Porque no trailer, trazendo novamente aqui uma frase do Mimir, que ele diz ali, é que o Odin, ele parece muito interessado em garantir que um cara que está morto não seja encontrado. Então, ele pode ter feito algumas garantias, vamos dizer assim, né? De tipo, pô, se eles descobrirem uma certa localização do Tir aí, nós vamos enganá-los de uma maneira que eles vão acabar se ferrando no processo. Assim como pode não ser o Odin naquele momento que tá fazendo alguma coisa, e sim algum outro personagem com alguma mágica, algo do gênero que esteja ali ludibriando o Kratos e o Atreus naquele momento também, pra poder pegá-los de surpresa. Não sei, de repente uma Freia da Vida, que tá caçando eles ali durante o jogo, entende? E ela possui poderes, assim, enormes, entendeu? Em termos de mágica. Porque o tamanho do Tir aqui, cara, eu acho que vocês concordam comigo aí, pessoal, vocês podem dar a sua opinião e tudo mais, mas caramba, nem se compara esse Tir que aparece aqui, próximo do Atreus, se vocês fizerem uma comparação de tamanho, com esse daqui, onde a gente vê ele de frente pro Kratos. Meu Deus do céu, a cabecinha do Kratos se comparada ao cabeção do Tir. É, eu não sei se é uma questão de perspectiva, de ilusão de ótica, mas naquela outra, me parecia uma pessoa de um tamanho normal, tipo do Kratos, entendeu? Eu acho que se o Atreus tivesse chegado e encontrado o Kratos sentado ali, o tamanho do cara que a gente viria era aquilo. Mas pode ser também uma questão de impressão. A gente tem que levar essa em consideração. A gente tá só teorizando aqui, né, Alanis, com relação a isso também, trazendo esses dois momentos. Realmente tem diferenças entre esses dois momentos e diferenças também entre os personagens, mas chegando ali, eles podem mostrar pra gente, não, realmente, a gente deu uma mascarada em algumas coisas aqui pra justamente confundir vocês no trailer, entendeu? Porque eles podem fazer isso. Igual eles fizeram, por exemplo, com The Last of Us 2. Eles mascararam algumas coisas ali com a edição, modificando algumas coisas também, que quando a gente chega no jogo final, a gente vê, pô, aquele momento ali tava no trailer, mas não era assim, não. Cara, fizeram uns cortes brutos ali. É. Eu não sei vocês aí, galera do canal, mas eu estou achando, tá, um machismo do Caio aqui, teoria nossa que a gente tá levantando, que realmente são dois momentos diferentes e aquele primeiro Tyr que a gente vê sentado ali quando o Kratos derruba a porta é, na verdade, alguma outra pessoa que tá disfarçada de Tyr, seja com magia ou o que for. E aí a gente tem um vislumbre depois com a localização verdadeira do Tyr verdadeiro também. Eu até tinha pensado nela, a gente até tinha conversado sobre, ah, não, eles encontram o Tyr ali realmente, acontece alguma coisa com o personagem, ele é preso novamente, eles vão lá e encontram ele de novo, mas eu acho que isso é bem pouco provável de acontecer. O que eu consigo imaginar ali naquela cena? São dois momentos diferentes, pra mim isso é certeza, porque os dois ambientes são locações distintas, um ele tá num calabouço, o outro não tá, né, isso daí é muito nítido ali. Então, o que penso é, digamos que os dois sejam o mesmo Tyr, então o que aconteceu no meio do caminho? Foram lá, resgataram ele, ele tava capenga, porque tava preso há muito tempo, tal, vem cá e não sei o que, coloca ele no ombro, sai correndo, leva pra algum lugar, senta ele ali e fala, ó, o que tá acontecendo aí, você vem com a gente? E aí ele olha, dá aquela cena com a cabeça e levanta com aquela cara de, ai caralho, entendeu? Simbora que eu não aguento mais. Eu acredito que possa ter sido alguma coisa nesse sentido, né, então ele tava preso há muito tempo, tava fraco e tal, levanta, tira ele ali, dá um solzinho pro rapaz, né, dá aquele energizado, faz uma fotossíntese ali, pra ficar mais forte igual o Superman, e beleza, segue o rumo. Essa pode ser uma situação, a outra situação, é de que eles vão lá e tal, e resgatam o cara achando que é o tir, e aí eles vão lá e soltam o cara, na hora que ele sai, o cara vai lá e dá uma gravata no Loki ali, e fala, haha, pegadinha do malandro, tá ligado? Pois é, meus amigos, muitas teorias aí, cara, muitas coisas pra poder se pensar nesse momento, e agora a gente quer saber, claro, de vocês, a gente já levantou aqui a nossa teoria, e agora a gente quer saber se vocês concordam com ela, ou se vocês têm uma perspectiva um pouco diferente, eu tenho certeza que muita gente aqui no canal é bastante sagaz, e pode trazer uma visão ainda mais interessante do que a gente tá comentando aqui, então deixa aí embaixo nos comentários as suas opiniões, a gente vai adorar ver de todo mundo, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aí, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e vamos! Tchau, 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 tchau!